Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Apareci, é um tal de som me aparece, som me aparece, mas vocês entendem, né? A correria, o trabalho, né? Como eu não vivo aqui só do canal, tem as minhas encomendas para dar conta, então acredito que vocês compreendam, né? Um pouco, né? Do meu sumiço de vez em quando por aqui, mas tô aqui de volta querendo atualizar vocês do que tem, né? Se passado por esses dias. Algumas pessoas me acompanham lá no Instagram, se você ainda não me acompanha, bora lá, lá eu posto, né? Mais em tempo real do que está acontecendo aqui no ateliê, então se você não acompanha, bora lá seguir também, tá? É esse aqui, ateliê Vanessa Marcones. E durante esse tempo, né? Esse sumiço, eu tô trabalhando numa encomenda mega grande, como vocês sabem, eu já fechei a minha agenda no mês de agosto, então eu tô nela, já tô finalizando, eu tô registrando todos, né? Os momentos pra vocês, eu vou postar num vídeo separado, porque essa encomenda é muito grande, mas é uma encomenda de dois modelos, né? Só que a quantidade é muito grande, então eu separei um vídeo específico e vou estar liberando pra vocês assim que eu concluir ela, né? Eu acredito que eu vá terminar ela lá pro dia 20, tá? Desse mês de novembro, e enquanto isso eu vou atualizando vocês as outras coisinhas que têm passado por aqui, tá bom? Antes da iniciar essa encomenda grande, eu fiz uma outra encomenda e eu vou tá mostrando pra vocês. Essa semana eu liberei, né? algumas fotinhas, alguns vídeos, né? Do pano de copa lá no meu Instagram, e o pessoal foi a loucura, amou, achou lindo e quer informações. Eu não ia fazer o vlog, mas eu falei, não, vou fazer o vlog pra explicar pro pessoal, tá? Eu fiz alguns kits de pano de copa, fiz um jogo de banheiro, fiz um kit de toalha pra minha cliente Ellen, e antes de eu estar despachando, né? Eu falei, eu vou fazer esse vlog pro pessoal. Já está tudo embaladinho, mas aí eu já vou passar algumas informações que vocês gostariam, tá? E ainda nesse vídeo também quero mostrar pra vocês um vídeo de recebido lá da nossa parceira Círculo, a nossa fábrica de sonhos, e chegou pra mim e eu quero aproveitar esse vídeo e poder estar mostrando pra vocês o que chegou de lindo aqui na caixa da Círculo. Bora lá pra encomenda? Vou mostrar ela pra vocês, aí depois a gente vem pro recebido, tá? Coloquei aqui na minha mesa todas essas encomendas que eu finalizei, e aqui gente tem um jogo de banheiro em love, já tá embaladinho, só preciso passar o laço. Esse eu não vou abrir, tá? E mostrar pra vocês, porque já tem vlog aqui no nosso canal, caso vocês não tenham visto, eu vou deixar passando aqui em cima. Este daqui, maravilhoso, é um kit de toalha, e ela encomendou de mim pra fazer um kit, pra ficar certinho, tanto jogo de banheiro, quanto o kit de toalha. Não fotografei, gente, porque eu já tenho bastante fotinhas lá no meu Instagram, tá? Então, eu só embalei, coloquei aqui certinho. Fiz aqui, ó, uns conjuntos, uns kit, né? De pano de copa. Fiz esse daqui, ó, que tem a galinha, e eu fiz o acabamento com as tulipinha. Já tem aula no nosso canal, tá? Caso vocês queiram, eu vou passar pra vocês. Ela também escolheu esse aqui, gente, que fofura, com pinguins, e ele tem tonalidade amarela. Aí, eu coloquei esse acabamento, olha só, gente, que lindeza. Também tem aula no nosso canal, tá? Depois, eu vou deixar o link tudo na descrição pra vocês. E o desejado, que bastante gente me pediu pra falar mais dele, vou estar falando aqui com vocês. Eu vou colocar meu celular no tripé, pra eu poder utilizar as duas mãos, tá? Este daqui foi um kit de pano de copa com quatro peças, na verdade, cinco. Quatro peças, peças, isso mesmo. E um porta-toalha, que eu sempre envio de brinde pra cliente, tá? Então, o porta-toalha já tem disponível no nosso canal também. Eu apenas fiz ele com a cor, combinando com o porta-toalha, que fica lindo. Aí, você pode tá fazendo também, tá? Aqui, pessoal, eu vou tirar um pra vocês poderem ver. Eu fiz quatro unidades, ó. São todos iguais. E a dúvida que eu estou recebendo bastante lá no meu Instagram, é... Vanessa, onde eu encontro esse pano de copa? Este pano, gente, eu comprei aqui na minha cidade, e eu comprei o que tinha, porque a minha cliente pediu sete guardanapos. Eu poderia ter... Se tivesse sete, eu poderia trazer. Como não tinha o sete, só tinha quatro, eu trouxe os quatro que tinha e completei com aqueles dois, é... Mostrei a estampa pra ela e ela concordou. Eu achei que no armarinho São José tinha, né? Tanto que eu até recomendei pra algumas meninas lá pra tá comprando no armarinho São José, porque aqui na minha cidade, lá na loja, já não tem mais dessa estampa. E aí, eu fui lá, recebi encomenda ontem. Cheguei no armarinho São José, tem dessa estampa? Não tem, gente. Vasculhei a internet inteira, não encontrei em nenhum site, em nenhum lugar. É... Eu vou tentar entrar em contato direto com a marca que confecciona, né? Que é da marca Teca. Eu vou entrar em contato com eles pra ver se tem disponível ou se já saiu fora de linha. Eu paguei nesses guardanapos 15 reais na loja aqui da minha cidade. Porém, na etiqueta tava 19,99. Só que ele tava na promoção. Pode ser que era queima de estoque, tá? E por isso que a gente não tá encontrando mais, né? Já deve ter saído fora de linha. Eu vi um parecido da marca Dollar. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, só que ele não é bedinho como esse. eles são na tonalidade branca, tá? Mas tem ali, ó, esse detalhe mais ou menos. Aí, você pode estar confeccionando o bico de acordo com as cores que vem no pano de copa, tá bom? Este bico tem lá no nosso canal do YouTube. Também vou deixar na descrição do vídeo pra vocês todas as aulas, porque temos desse modelo, do tulipa e daquele lá. E temos o kit de toalha, porta guardanapo. A única coisa que nós não temos aqui no nosso canal é o jogo de banheiro em love, que é lá no canal da Bia Ferreira, tá? Agora, pessoal, vou passar um pouquinho do valor pra vocês, tá? Quanto que eu cobrei aqui nos panos de copa. Os panos de copa, eu cobro 35 reais a unidade. Cada um deles, 35 reais. Esses panos, eles são um pouquinho mais caro. Quando é aquele outro mais baratinho, eu consigo fazer até por 30, 25 reais. Mas esses aqui são mais caros, não tem como fazer mais barato, tá? Esses aqui também, 35 reais cada um deles, tá? E esse também. Os panos de copa atualhado são todos 35 reais a unidade. O porta-toalha vai de brinde para minha cliente, tá? Então, aqui eu não estou cobrando. Agora, vamos para o kit de toalha em love. O kit de toalha em love, ele tem uma toalha de rosto, uma toalha de banho da marca Deller, artesanale. Muito boa essa marca, tá? E o kit sai no valor de 300 reais. O jogo de banheiro, que é aquele ali. Vou deixar uma fotinha, caso você ainda não tenha visto, ele sai no valor de 450 reais. Belezinha? E agora, pessoal, vou estar mostrando para vocês o que veio nessa caixa maravilhosa da Círculo. Gente, olha que lindeza! Olha só que lindeza! Aqui eu tenho recebido de dois meses, tá? É por causa que eu não tive fazendo o primeiro. Então, eu coloquei tudo em uma caixa só, tá bom? Para estar mostrando aqui para vocês. Bora lá? Bom, gente, eu vou começar com essa bolsa maravilhosa. Essa bolsa foi confeccionada, né? Em comemoração aos 85 anos e eu achei maravilhosa. Gente, ela é imensa, imensa, imensa. O dia que o Gabriel o crochê estava fazendo o vídeo de recebido dele, ele falou que cabe um travesseiro. E realmente cabe um travesseiro. Ela é muito linda e muito grande. Temos aqui também os barrocos naturais, que temos no total de dois, quatro, seis, oito, nove. Nove novelos, tinha dez, tá, gente? É que eu tirei um que eu já tô usando e eu vou estar mostrando para vocês as outras cores. Recebi também quatro novelo do Barroco Maxcolor, na cor branca. Esse daqui, gente, é o de 452 metros, a cor é 8001, o branco. É uma maravilha esse fio para trabalhar, gente. É muito macio. Vocês já conhecem, né? Chegou também dois Barroco Maxcolor, cor na cor do rosa, rosa quente. A numeração dele é o 3526, mais uma lindeza da Círculo, que aqui no ateliê, ultimamente tem saído muito rosa, vocês sabem. E na mesma cartela do rosa quente, tem o decore luxo para fazer a combinação. Essas cores eu uso muito para fazer o jogo em love, jardim de rosa, sai bastante nessa tonalidade. E ele também é a cor 3526 do rosa quente. Barroco decore luxo. E também na cartela do decore luxo, chegou esse daqui que eu sou apaixonada, que é o Mel, da cor 950. Muitos trabalhos, né? A gente utiliza essas cores. Elas são maravilhosas. Quatro novelo do Barroco Multicolor Premium. Um eu já abri, que eu já estou usando. Esse aqui é na cor 9392 Folha. Olha que maravilhoso, gente. Muito lindo, né? E para o Natal, chegou o Barroco Maxcolor Brilho. Esse vermelho maravilhoso. Eu vou abrir aqui, gente, para eu mostrar para vocês. Olha só, ele tem um brilho, gente, mas eu não sei se vai dar para focalizar. É um vermelho bem brilhoso. Eu vou arriscar, tentar focar aqui para vocês verem, tá? Olha só, que cor maravilhosa. Ele tem um... A fitinha dourada, ela é metalizada, mas ela ainda é vermelha. E olha só que lindo, gente. Vocês podem estar usando aí, ó, no trabalho de vocês. Eu super indico para lugar americano, para dar aquela sofisticação. Vai ficar maravilhoso. Muito lindo. Ele é na cor do vermelho círculo também, que é o 3402. Fio 6. Olha só que lindeza. Só que ele vem um tamanho menor, tá? Ele não vem tão grande quanto esse. Ele vem apenas 216 metros. No caso, 200 gramas. Aí, gente, para vocês, né, terem uma quantidade boa, peça 2. Para caso, eu tiver de fazer, não me faltar fio, porque ele vem em menor quantidade, mas vale a pena, porque ele é maravilhoso, gente. E também chegou para a gente amigurumi especial de Natal. Gente, olha que fofura isso, meu Deus. Os Papai Noel, Mamãe Noel. Deve ter muita coisa linda. Olha isso, gente. Ai, a Rina, que lindinho. Tem até a mesa, a ceia de Natal, árvore de Natal. Ai, eu tô apaixonada. Bonequinho de neve, urso, duende, ursinho, tudo. Tem até o soldadinho, gente. Ai, que fofura. Muito lindo, né? Então, eu vou estar reservando aqui. Eu não sou muito da área de fazer amigurumi, né? Mas eu adoro quando a Círculo nos envia essas revistas, porque eu posso estar presenteando alguém que faça. Eu fico muito feliz por isso. Viu, pessoal? Quantas coisas lindas. Eu fico apaixonada quando chego recebido da Círculo, porque eu sei que é um sonho, né? Pra mim, um sonho pra vocês também ter uma parceria com a Círculo, né? Que é referência aí no nosso artesanato, nos fios de alta qualidade pra gente trabalhar. ganhar. E eu peço que vocês não desistam do sonho de vocês, tá? Porque assim como eu consegui, vocês também têm a capacidade de conseguir também. É só não desistir e perseverar. Postem bastante trabalho de vocês, caprichem nas fotos, marca sempre Círculo. Teve uma que falou assim, eu tô cansada de marcar sempre Círculo, ela não me vê. Mas, gente, todo mundo vai ter a sua vez um dia. Eu acredito muito nisso e a hora de vocês também vai chegar. Se destacar com o seu diferencial, né? Seja e tente se destacar com aquilo que você faz de melhor. Eu acredito que tudo que a gente faz com amor um dia tem o retorno, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quis aparecer aqui mais pra não deixar vocês aí sem notícia, tá? Em relação do Pix Premiado, o pessoal tem me perguntado bastante. Vamos programar um Pix Premiado pro final de ano? Eu tava pensando em fazer esse mês, mas eu acho que eu vou deixar pro final de ano. Porque aí a gente já entra naquele clima de Natal, né? Eu gostaria de estar presenteando não só um ganhador, mas eu vou tentar colocar ali pelo menos quatro ganhadores, tá? Pra que quatro pessoas sejam beneficiadas, que ganhem esse prêmio. Se eu pudesse fazer mais, eu faria com toda certeza, tá bom? Então, ficamos assim. E eu vou voltar com vocês com o vlog, tá? Da produção que eu tô fazendo. Não mostrei nada pra vocês. Eu até tirei tudo aqui do ateliê pra vocês não verem. Mas eu acredito que lá pra semana que vem eu já consigo tá liberando, tá? Mas primeiro eu vou terminar, né? A gente tá... Eu aprendi uma coisa. Quando eu estiver focada num propósito, eu não ficar contando muito, porque aí eu fico muito afobada, né? Quando eu falo de algum projeto, eu fico muito afobada. Eu fico preocupada com o prazo com a cliente, preocupada em divulgar o trabalho aqui pra vocês, o conteúdo, né? Então, eu tô evitando mostrar muito. Tô registrando tudo e a hora que estiver pronto, eu trago aqui pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa bênção, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês, tá? Não abandonei vocês, não. Não mesmo, tá bom? É mais as responsabilidades aqui desse lado que eu tenho que estar atendendo. Mas vamos continuar com o vlog, vamos continuar com a aulinha. É só terminar essa encomenda que eu estou fazendo, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.